E aí, família! Está começando mais um Meu Sócio Podcast. Você já sabe, a resenha aqui é diferente e está diferente mesmo. Fala comigo, meu sócio. Você está bem? Parece que está feliz, velho. Eu já errei na primeira, já, velho. É assim, primeira do ano. Primeira do ano, nada muda, nada muda. Primeira do ano. É o mesmo de ser... Os cortes básicos, né? Deixa eu falar para você. Fala para mim. Esse Réveillon aí ficou caro, viu? Réveillon, o que aconteceu? Comemos muito. Rapaz... Não está mais barato como... As camisas G já não é mais G. Pô, eu tinha entrado na dieta. Até falei para o Edgar, as camisas agora da Eiffel, patrocínio, né? Tem que vir tamanho G. Já vou falar para o GG de novo, velho. Mas final de ano é assim, né? Tudo liberado. É dia do lixo, né? Final de ano é... É o final de ano do lixo, né? É, as duas semanas do lixo, né? Natal e Ano Novo, velho. O pessoal estava com saudade da gente, né? Estava. Teve uma folga, vai. Teve uma folga da gente, né? Aliás, não teve, né? Porque nós enchemos a semana inteira. Não, é verdade. Vários conteúdos. Nosso último convidado, nosso último episódio foi muito bom. Você ainda lembra? Bacana. Não só lembro, como muita gente relembrou do passado, né? De 93. Muitas histórias que teve lá. Verdade. Da época que ele lembrou do Viola, do Luxemburgo. Dos grandes momentos da passagem dele pelo Palmeiras, né? Então, foi muito bacana. E Giancarlo. O Giancarlo. E outros clubes também, né? Exatamente. A gente falou de Palmeiras até pela história dele vitoriosa no clube, né? Foram cinco títulos. Cinco títulos, 127 gols, né? Não, foi bem demais. E é legal porque, assim, a gente viu que ele também gostou do podcast, ficou à vontade. Tá postando lá todo dia, ele, a esposa dele, os filhos. Tão divulgando. Isso é legal, né? Isso é bom. Isso é legal. Pessoal, assim, então, vamos dizer assim, é o primeiro episódio do ano. E é meio que um especial também de ano novo, né? Que a gente tá tendo um convidado muito importante aqui hoje. Primeira do ano, já tem um convidado de peso como esse. Pra nós é uma honra, né? Eu não sei se quem tá em casa conhece pelo nome. É o Daniel Almeida da Silva. Mas, com certeza, conhece pelo apelido, pelo vulgo, né? Que é o MC de Menor DR. Satisfação. Satisfação, meu mano. Prazer receber você aqui. É nóis. O prazer é tudo meu. Seja bem-vindo. Vamos junto, viu? Satisfação enorme aí de estar presente, certo? Valeu tudo a audiência aí do meu sócio podcast. Valeu tudo a produção aí que tá presente. É nóis. Hoje a gente veio bater um papo aí, né? Legal, legal. Da hora, cara. Chegou sorridente, chegou à vontade. Tá ansioso ou já tá mais? Não, tô da hora. Você é louco, rapaziada toda me deixou à vontade. Tamo à vontade. Obrigado mesmo. Vem curtir as férias aqui com a gente, né? Ah, com certeza. Ou de repente, depois daqui vai sair de férias, né? É, é verdade. Não, tava de férias. Viajou? Agora já entrou o ano com o pé direito. Boa. Agora estamos tudo com os projetos, com os planos, com as metas. Boa. Deu pra descansar? Viajou? Porra. Ficamos tranquilos. Com a família, graças a Deus, no reservado, no coletivo. Legal, legal. Isso é importante, né? Isso é importante. Com certeza. Porque assim, você pega um artista do seu nível, eu acredito que... Talvez deve ter mais uma semaninha de folga, né? Mais uns dias. Mas depois que você começar, pai, você vai até o final do ano. Você não para mais, né? Ah, sim. Mas a nossa cara é recolher o carvão, fazer aquilo que a gente ama, que é cantar, escrever, jogar clipe. Essa é a fita, pai. Isso aí é tudo. E é correria, né? E, meu, não tem como. Todo cantor que senta aqui, eu fico com a mesma sensação, Ed. Que ele fala cantando? Que os caras, quando falam pros microfones, vocês falam cantando, velho. Acho que é um dom, né, pai? É um dom. Ah, graças a Deus, né? Eu me sinto privilegiado por fazer aquilo que eu gosto, né, mano? Que é cantar, né? Começou com uma brincadeira na escola e hoje é cantar e viver daquilo que a gente gosta. Isso aí, pra nós, é tudo, né, mano? Legal. Eu brincava muito com o Pimpolho, né? Brinco até hoje, né? O Pimpolho do Arte Popular. Porque ele veio no podcast, mas a Amizade continua também, pós-podcast, né? Depois da dança, ele vai ficar até... E o vídeo dele estourou lá no Instagram. Pimpolho, você tocou a ideia no bastidor, começou o podcast e, pô, você tava falando cantando, velho. Aí eu falo assim, pô, não tem como, né? O artista, o cantor, quando vê o microfone, já é natural, já, né? Faz a invocação, né, pá? O personagem, aquelas coisas tudo, aquelas crocâncias, aqueles piques diferentes. É mal. Aí sim. Paz, não, você tá novão, 28 anos. Graças a Deus. É que você começou cedo no funk, né? Comecei em 2008, tinha uns 14 anos ali, fazendo uns 15, cantando nas noites aí. E graças a Deus, a gente veio até hoje, né? 2008, 2008, faz 14 anos. 14 anos de história no funk, de sucesso, né? Isso. E é importante perguntar, né, meu sócio? Esse início de carreira, o que você lembra? Por exemplo, as dificuldades, até pra você falar pra quem tá pensando em começar no funk agora, né? Como é que foi o seu início? Sim. Era assim, vamos lá. Eu lavava carro, né? Depois de outros trampos, né? Panfletava, fiz decoração civil. Aí, no momento, eu lavava carro pra ajudar meus pais em casa. E quando eu via os carros lavar, a gente só participava da finalização do carro, que era secar, passar pretinho, diesel, pano no painel, coisa e tal. E nesse momento que os carros entravam, eu trabalhava no lavar rápido do meu primo no tempo. Aí, os carros entravam e eu ia pro escritório dele. Falava, tem um papel, uma caneta aí, ele já deixava separado. Aí, eu escrevi uns versos ali, umas rimas ali, deixava guardado quando o carro saía da lavagem, a gente... Depois entrava outro e eu voltava pro escritório dele. Tá ligado? Aí, depois, eu trabalhei no lavar rápido do Danado, que era um dos organizadores do... Da matina e do Cabral. Sim. Que pra mim era a maior, da Zona Leste de São Paulo. Já começou a amizade ali. Entendeu? Ele era o cara que colocava os MC. Pra nós, MC de São Paulo, o sonho era cantar no Cabral. Depois que você cantou no Cabral, pra nós era tipo assim, era a graduação. Vamos colocar assim. Era a graduação pro MC estar na cena, né? Depois daquilo ali, a gente começou ali, eu fiz a dupla com o Nobru. Com o Nobru. Isso, que era ali em 2008. Que era um amigo meu de infância também ali, que estudava na mesma escola que a gente estudava. E a gente fazia os duelos ali, rima, na escola, na frente da escola, na saída, na entrada. A gente vivia disso. Legal. Aí, foi quando a gente engajou. Falou, não, vamos ficar com isso aqui. Só que eu, né, no tempo, não dava pra sobreviver assim, não. Vou cantar funk, vou parar tudo. E ainda muito novo também, né? Sim, com certeza. Deixando a família preocupada, coisa e tal. E aquilo, pra mim, foi o pé inicial. A primeira vez que eu cantei no Cabral foi em 2008. 2009. 2009. Eu lembro. Foi em fevereiro. Quando o Danato falou, não, você vai cantar no Cabral e tal. Falei, da hora, caralho. E eu, tipo assim, porra, trabalhando no Lava Rápido, dia após dia, no Mó Trampo, domingo, matine do Cabral. Falei, vambora. Nesse tabu de G&G ali. Falei, não. G&G vai tocar pra você, pá. Primeira vez que eu vi aquela MPD. Era Tag Flinger? Tag Flinger. Era isso aí. Que era um bagulho que era tipo... É... Um passo anterior da Kai. Tá ligado? A única diferença é que você colocava no notebook pra você tocar. Mas pra nós aquilo era tudo, né, mano? Era um bagulho ao vivo, literalmente falando. Era foda. Aí eu cantei ali, desde então, o Danato me apadrinhou. Aí nós seguimos a carreira. Tá ligado? 2008, 2009, 2010. A gente já tava meio que em revelação. 2011, a gente viu alguns amigos estourar. Que foi um dos pioneiros do Funk Ostentação. E 2012, a gente tava na cena. Foi quando eu estourei. Foi quando popularizou, tá ligado? Que foi status de ladrão. É... Garoto Maroto foi a primeira música que eu vi tocar nos carros. Foi juntamente com o meu parceiro, que é o Vinho. Sim, sim. Que é monstro. Sim. Até hoje. E... Aquilo pra mim foi o passo inicial. Tá ligado? Desde então, eu só mantive. Eu fui um cara que eu não fiz um... Colocar assim, um hino. Pra sair do país, pra fazer turnê. Mas eu fui aquele cara que eu mantive. Eu sempre vim na Crescente. Tá ligado? Então, desde ali, veio status de ladrão. É... Primeiro veio Garoto Maroto. Status de ladrão. Veio Top do Topo. Terra Preciosa, Dá um Valor. Banca dos Mais Mais. Foi músicas que tocava tudo em carro, em fluxo. E juntamente com os pioneiros do Funk Ostentação, pra mim, fazer parte disso aí, foi foda demais, né, mano? Não, e é legal você falar disso. Com 17 anos de idade, eu comprei meu primeiro carro. Pra mim, foi um sonho, mano. Legal, cara. Né? Porque, pra nós, um milhão de acessos já era um MC estourado. Sim. Já começava por aí, né? Quando bateu um milhão de acessos em dois meses, eu falei, porra, quando eu saía pras ruas e via minha música tocando nos carros, era emocionante, mano. E muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Hoje, é tipo assim, 50 milhão, 100 milhões. É um bagulho muito louco. É um número expressivo. É, porque foi tipo como se fosse uma banda larga. Sim, sim, boa. Porque a internet, ela nunca vai parar. No meu tempo, a gente tinha aqui na Lan House. Depois, a gente tinha computador em casa. Depois, a internet foi 1 mega. Depois, a internet foi 10. Hoje, a internet é quanto? 100 mega? 200 mega? Bom exemplo. Então, vai, tá ligado? Se ampliando. Mas, pra isso, teve que muito MC lutar pra isso aí. Com certeza. Acontecer. E você tá falando de um ponto, né, meu sócio? Que assim, o Danato também falou sobre isso. Porque, tipo assim, hoje, você lança uma música hoje. Daqui uma semana, daqui a um mês, ela tem, sei lá, meio milhão. Às vezes, as pessoas podem olhar e falar assim, pô, não estourou. Porque só tem meio milhão. Mas, gente, é meio milhão de visualizações. É muita gente. É muita coisa. É muita coisa. Mas, pra você ver, é um número, às vezes, até insignificante, que você fala, pô, pro nosso público que já nos ouviu, não chegou ainda neles. É verdade. Que bagulho louco. Meio milhão. Não chegou ainda neles. Pra você chegar no público do funk, como se estendeu, hoje, eu acho que nas estatísticas, hoje, eu acho que o funk é em segundo lugar no país. Acho que o primeiro é sertanejo. Sertanejo, né? É. Segundo lugar é o funk. Então, o bagulho se expandiu de uma tal forma que tá tocando no Brasil todo. E você faz turnê na Europa, você faz turnê lá no México, Venezuela, Colômbia, Paraguai. E o bagulho foi pra uma outra proporção. É verdade. A gente, estamos falando de outra dimensão na parada. Então, aquilo, às vezes, se torna um número que não estoura mais hoje, esse número. É verdade. Pra você ver que bagulho louco. Mas a gente tá lutando pra isso aí acontecer. E é engraçado isso, né, meu sócio? Porque, assim, você tá num assunto muito bom, cara. Com o danado flu muito isso também. Porque, assim, nós vemos essa época, né, Ed? E é louco você pensar... Não vou falar da resenha da idade já já do Ed, mas a gente viveu essa época, meu sócio. E, assim, você falar que meio milhão... A gente pensar, né? Que meio milhão é pouco. Cara, hoje é muita gente. Só que a gente pensa assim, né, Ed Menor? Pô, se o K tem, vai, vamos pôr, 200 milhões, a música estourou. Mas quantas ali não é comprada? É, então. É isso que a gente... É o ponto que eu quero chegar também. Porque tem isso, né? É tipo assim, você conquistar um milhão no orgânico é uma coisa. Você conquistar 10 milhões impulsionando, apresentando, pra chegar não só no seu público, mas no público do funk, o que real nos interessa, valeu, é totalmente diferente. É verdade. Né, mano? Porque, tipo assim, antes, você com meio milhão em um mês, automaticamente no segundo mês ela ia estar com um milhão. Verdade. Posso falar? Você era o MC da vez. Tava no momento. Você tava no momento. Queira ou não queira, fica a seu critério manter ou não manter. Mas aquele era seu momento. Por mais que durasse dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, porque antigamente, vamos falar ali de 2012 pra frente, o ano que eu estourei, era um ramo que você conseguia trabalhar com uma música em seis meses. Eu conheci MCs que trabalhou com uma música em um ano. Sem data. Caramba. Ah, tem sábado? Não tem. Tem sexta? Não tem. Tem quinta? Não tem. Tem quarta, terça, segunda. E olha lá, né? Pra você ver como é as coisas. Então, você trabalhava com uma música com muito mais tempo. Por isso que você não vê mais videoclipes, hoje em dia, com o mesmo trabalho de antigamente, né? Porque você via que o cast era muito bem selecionado, as dançarinas, o balé. Você vê uma outra proporção de cenário. A estrutura, né? É. Exatamente. Porque você trabalhava muito mais tempo com uma música só. Hoje em dia, você tem que dar engajamento naquilo que você faz. Então, aquilo se torna uma frequência. Você lançou um bagulho... Hoje, você tem que lançar daqui duas semanas, no máximo um mês, um bagulho superior. É mais ou menos isso. Você tem que manter ali, né? Isso. Você vê a dimensão e a velocidade que a internet leva, né? Comparando aí nos tempos anteriores, antigamente, tinha os CDs, né? Que eu via pela internet. É um pouco em outro. Você já olhou. É porque ele gosta de fazer resenha, mas ele é da época que tinha... Aí você toca a fita, vai aí, vai aí, vai. Não, tinha o CD, né? Da hora. Tinha o CD e hoje em dia, tipo assim, você comparar... Pra você ter um audiovisual, que nem você falou aí, de um clipe, você ficar na expectativa de ter aquele videoclipe daquela banda, daquele artista. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a internet, o cara acha que em casa ali, ele faz uma resenha ali e de repente o negócio viraliza, né? Pode crer. O negócio viraliza, cara. Não, eu vou dar um exemplo aqui. Na verdade, foi algo muito bem planejado, muito bem planejado e que é um sucesso, né? Te mandou um abraço aqui, eu tava falando com ele no WhatsApp. O Carlinhos, vocalista do grupo Vou Zoar, que fez o churrasquinho lá do Menos é Mais, que hoje... Da hora. Se eu falar que os caras não têm um bilhão, eu vou estar até brincando, né, Ed? É muita visualização no YouTube. É um churrasquinho que você bota ali no YouTube pra ouvir com a família em casa e ouve o churrasquinho inteiro, né? E muita qualidade. Aproveitando pra falar que eu gosto, amo de paixão samba. Legal. Então, um abraço aí o Carlinhos, toda rapaziada aí, certo? Que tá acompanhando nós. Tamo junto. E, pô, passar aí e falar, não, funk samba. Tô lá, mano. Legal, né? É, acho bacana. E eu dei esse exemplo porque os caras fizeram, vamos dizer que no início ou ali no começo da pandemia, né, que muita gente tava, todos nós, né, preocupados, não sabíamos o que fazer, tinha que se reinventar. Os caras fizeram o quê? O churrasquinho, velho? Estourou ali. Foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros, é. E, tipo assim, algo simples ali, pô, um ambiente muito legal. Você vê que os caras planejou, não fez de qualquer jeito, né? E é o sucesso que é. Então, você falando disso aí, dessa época de 2012 aí, o tanto de visualização que as músicas têm hoje. E outro ponto importante também, até pra gente entrar nesse debate aí. Tem muita gente que tem muitas visualizações, beleza, não quer dizer que nem tudo é comprado, tem muito orgânico. Mas é um assunto, é tipo, vai, você pega um vídeo aí com 200 milhões e você olha e você fala, meu, não é algo que eu ouviria, que eu consumiria, né? Só que a pessoa tá estourada, porque ela tem o público dela. Então, isso é importante. Você falou um pouco sobre isso. Às vezes não chega até o seu público, porque o próprio YouTube já não tá entregando tanto como antes. Com certeza. Às vezes as músicas não chegam da forma que deveria chegar, né? Porque se você for ver, por exemplo, eu tenho cerca de 600 mil seguidores no Instagram. Minha página no Facebook, ela tem cerca de 3 milhões. Então, na hora que eu soltasse uma música, uma música, falar, ó, esse é o trampo que a gente separamos pra vocês, fãs e quem acompanha o nosso trabalho. Ela ia ter que ter quantas visualizações? No primeiro dia, vamos deixar 24 horas correr, 3 milhões e 600. Se intrigasse pra todos, né? Ou 3 milhões e meio, ou vamos chutar baixo, 3 milhões. Não, não chega em todas as pessoas. Conta não bate, né? Não bate. Não bate. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente engaja, né? A gente não tá mais trabalhando com o mesmo público de 10 anos atrás. Mudou. Mudou. As pessoas de 10 anos atrás... Eu sou um dos caras que de 2012... Né? De 2012 até 2014... No tempo que não era de internet os prêmios, no tempo era em baile... Por exemplo, eu tenho 3 troféus lá de melhores do ano da GR6, antes da GR6 ser o escritório. Um troféu do Funk da Capital em 2014, um troféu de 2013 da Funk de Elite, que já eram escritórios. E, tipo, no tempo, era dessa forma que fazia. A gente chamava, né? Eles, os contratantes chamavam a seleção e falavam, não, quem é os melhores do ano? É esses aqui. Então, vamos engajar. Bru, Nação Tantã, Rangar 8, Cabral e Casas de Referência São Paulo. Tá ligado? Hoje, são a internet que faz os prêmios. Pra você ver como o povo tá tão ligado na internet. Por quê? Porque cresceu pra caramba isso aí. Isso aí é uma coisa indiscutível. E é notável. Tá ligado? Por exemplo, você vai colocar... O povo que curtia no Cabral há 10 anos atrás... Eu sou um dos caras que mais tive fã em clube do Funk de São Paulo. Hoje, as meninas que me acompanhavam hoje é mãe. Hoje trabalha. É outra época, né? Hoje não tem tempo mesmo de acompanhar o artista, o ídolo que elas acompanhavam. Hoje, os caras seguiam um fluxo, né? De trabalho, de família. Então, vamos se dizer assim, é uma nova geração, literalmente falando. Entendeu? A gente trabalha com uma nova geração. É um outro espaço. Tá ligado? Quem manda no Funk são os jovens. Quem são os jovens? Quem tá chegando, quem tá conhecendo, quem tá vendo, que tá fazendo aquilo que eles gostam. Que são os videoclipes, são os caras que tão aparecendo. E da hora legal. Tá ligado? Pra gente fazer as nossas músicas chegar pra esse público, é viralizando, é fazendo algum bagulho que façam eles ver que a gente soltou um bagulho fora do comum pra eles. Um exemplo, por exemplo. Tipo assim, que você acha que faça viralizar mais rápido. Eu trabalho muito, eu sou do tempo que, pra você... Meus professores, eles me ensinaram assim, a graduação da onde eu vim. Pra música chegar pro público pra tocar nos carros, a gente tinha que ser elegante nas palavras. Ou seja, a gente tinha que ser lírico. Tá ligado? Aquelas palavras... Vamos colocar assim... Que você usa até no Facebook, no status do Twitter, né? Vamos colocar assim, era no tempo. Que você conseguia divulgar e o público falar... Caralho, essa daqui eu vou passar pro meu amigo, essa daqui eu vou passar pra minha família, essa daqui eu vou colocar no meu carro pra tocar. Entendeu? Eu sou desse tempo. Hoje, tem outros recursos. Existem outros fatores. Que é o quê? Você usar a imagem. De você fazer... É... Usar a sua personalidade. Às vezes é engraçada. Às vezes é uma personalidade muito séria, porém de um caráter muito forte. E você usar aquilo pra mostrar pro público. Aí, às vezes a sua imagem, o seu logotipo, a sua empresa estoura antes do que sua música. Ó que bagulho louco. Pra você ver de um dos fatores que a gente chegou hoje. É. 2023. 2023. Porque assim, é legal também ele falar sobre o Lee Sweat. Porque muitos MCs que passaram por aqui, também foram sinceros, né? O que vende é polêmica. É. Infelizmente, né? Infelizmente. E assim, você tá mostrando o outro lado. Na verdade ali, o seu dia a dia, a sua rotina. Tipo, coisas vinculadas à sua imagem, né? À sua postura. E é importante isso. Mas a gente vê muita página de funk aí, né? Eu não vou... É que você fala o nome das páginas, a gente já sabe as grandes, né? Sim. Tipo, vai, sobre funk. Eu sigo, acompanho, a página é top. E parabéns pros meninos lá, que o trabalho é bom. Mas tem muitas outras também, da Leste, Sub da Leste. Aí vai, né? Essas páginas que também, Zona Leste de São Paulo e... Que a gente sabe que a força do funk é grande, né? Sim, com certeza. E a gente vê que assim, cara... Eu não sei se vocês chegaram e perceberam isso já, meus sócios. Mas assim, o que repercute mesmo é treta. É polêmica. É o MC de São Paulo brigando com o MC do Rio. Às vezes o show também, a gente vê que... Pô, esses dias eu vi aí, né? Um artista específico aí, o... Teve até o caso do Gustavo Lima. Vocês viram do Gustavo Lima? Qual? Não lembro. Repercutiu aí, que eu acho que a fã tá com a garrafinha de água nele, né? Ah, vi, vi, sim. E aí ele tirou ela do copo. Cara, eu vou colocar como exemplos aqui. O funk aderiu a uma coisa que o estrangeiro já tinha se adaptado há anos atrás. Tá ligado? Isso aqui eu não tô fazendo polêmica. Sim. Eu tô colocando que a internet já publicou e todo mundo sabe pra quem acompanha o artista. Tá lá pra ver, né? Por exemplo, o Jay-Z, um ícone internacional, uma lenda do rap, brigando com a cunhada dentro do elevador. Isso aqui eu não tô contando história. Isso aqui tá lá, passou... Pátala. Passou em todas as mídias. Tanto como a imprensa, como a mídia social. O cara tá lá. Pá. Semana seguinte o cara lança o álbum novo dele. Boom. Explode. Você tá entendendo? Você acha que é uma prática? Você acha que é uma prática? É, o Márcio, né? Isso é muito bom, cara. Porque polêmica... Eu tenho essa concepção. Polêmica ruim ou boa, ela funciona. É. Né? Porque ela chega... A gente tava falando aqui agora do assunto de entregar o produto pro público. Isso aí é uma das táticas mais promissoras pra isso aí. Né? É, por exemplo, o MC briga com outro MC, não trabalho com nomes, mas vocês mesmos acompanham e passar um mó fuso e chegar mês que vem, quando o bagulho tá lá no auge da treta, os caras lançam um trampo junto. Tá ligado? Tá errado? Errado não tá. Os caras promovem a música em um dia e bate recorde e fica em alta no YouTube. Por quê? Porque os caras fez um trabalho antes. Isso aí, pra mim, é um tipo de campanha, né? Mas tem tretas sinceras, né? Que os caras... Não, tem, tem. Mas eu... Mas eu acho que a maioria da parte, 90%, é uma campanha. É uma campanha. É uma forma de você promover um som novo, um hit, um bagulho que você acredita, quando você for ver o bagulho que tá montadinho, um clipe... Ó meu sócio, eu vou treinar com você nas redes sociais, viu? Pra ver se dá uma alavancada, né? Se dá uma alavancada. Vou chamar você na resenha, já sabe como vai ser. E nessa... Nessa imagem que a gente tem da internet aí, muitos usam como tática, né? Mais ou menos isso, pode falar isso, né? Usa como tática. Mas tem alguns também que é sincero, como você mesmo disse. A gente vê que tem mesmo. Sim, com certeza. É, e quando você... Eu tô falando aqui, aquilo que eu vejo, né? É. Os bastidores, vamos colocar assim. Ah, você conhece, né? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu vejo... É, a internet, a internet, ela publica coisas boas e coisas ruins, né? Sim. E nesse meio termo aí desses dois, a gente vê, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tanto a gente aqui no que fala, quanto vocês no que escreve, no que mostra. Sim. Que tipo de cuidado vocês tomam, por exemplo, quando você vai escrever uma música ou fazer um clipe, pra que não tenha parte de preconceito, racismo, ou de qualquer outra coisa que atinja esse público, haters, né? Que fala, né? É, tipo, religião, política, né? É, porque hoje tá muito complicado, né? É. É, é uma pergunta muito boa, porque eu sou um cara que eu, tipo assim, eu vou falar por mim, eu procuro escrever, eu sou compositora de todas as minhas músicas, procuro escrever sempre uma mensagem positiva, uma mensagem de prosperidade, tá ligado? Eu já fui parado em blitz, em comandos, os caras falam, ah, não, mas da onde vem esse carro? Da onde vem o que você tem e tal? E a gente mostrar e às vezes o cara reconhecer, não, minha filha, escuta isso aí, não, ele é tal MC. Não, não, mas eu não conheço e tal, tem apologia e tal, eu sou um cara que eu já cantei tudo, né? Putaria, apologia, ostentação, consciente, tá ligado? Tem todos os públicos, né? Hoje a gente achou uma linhagem, porém a gente opta por manter o mesmo raciocínio de passar aquela mensagem, tá ligado? Então, pra mim é o consciente, então eu sempre passo isso, não, a gente canta a prosperidade, pro menor favelado que tem a esperança de ter aquilo tudo que ele tá vendo, daquilo que ele almeja, que ele pode ter também, eu sou um exemplo disso. Eu nunca esperava que quando eu fizesse 17 anos eu ia comprar meu primeiro carro, até porque funk não era trabalho aos olhos do público. Tinha um certo preconceito. Era só um, então a gente rompeu isso aí, eu fui o cara pra usar a camisa do seu logotipo, não existia isso, ah, produtor, uma equipe usando a roupa do nome da sua empresa, da minha de menor DR, isso aí não existia, cara, isso aí foi uma vitória, pra isso acontecer, muita gente lutou, ah, um escritório, uma produtora que trabalha em cima da sua carreira, porra, a gente fez parte da Máximo Produtora, que pro tempo de 2012, a gente era os galácticos do funk, mano. Tipo, Real Madrid, na Champions League, do tempo do Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, era mais ou menos isso, tá ligado? Então a gente fazia, honrava isso aí, entendeu? Hoje, pra muitos MCs que começam, isso aí, tipo, já é visto. Então pra eles é só, não, quero entrar no funk porque eu quero estourar, porque eu quero... Então tipo, virou clichê. Mas no tempo isso aí não era nem trabalho. Aí quando as imprensa, quando os programas de TV começaram a aparecer e falar, não, quero ver o que esses MCs tem pra falar. Pra você ver como o preconceito era tão enorme, os caras procuraram quem? Os Peixe Grande, que no nosso escritório era quem? O Rodolfinho, o Guimê, tá ligado? O Lompo, aquele menor danado, de menor DR. Aí os caras pegavam o caminho que queria colocar nós. Não, mas como o cara, o favelado vai ter isso fora do crime? Não, o favelado não vai ter isso fora do crime. O favelado vai ter isso lutando, batalhando, igual a gente teve. O favelado vai conseguir. Ah não, mas como o favelado vai ver os caras ladrão, os caras bandido, assaltante, e vai ter isso fora do trabalho dele, sendo que o cara trabalha numa lotérica, por exemplo. Não, o cara vai ter isso aí estudando, trabalhando, guardando dinheiro, igual a gente teve. A gente somos exemplos vivos disso. Então a gente rompeu essa barreira, tá ligado? É tipo assim, é muito delicado falar disso, porque o funk era muito discriminado. Hoje é, mas pouco. Pra você ver sua, por exemplo, um amigo meu, Guimê. Vó, quem é o Guimê? Eu sei quem é o Guimê, ele foi no Faustão. Ele foi no programa do Marcos Mion. Então o cara se popularizou. Exatamente. É diferente você falar, pô, não, o funk é apologia. Não. Os caras, nós, eu faço parte disso e tenho a honra de falar, foi os caras que fez o favelado sonhar alto. Fez o povo acreditar que, não, eu posso ter também. É legal você falar disso. Meu sócio, eu vou ser até... Na verdade, eu não posso ser injusto com os seus fãs, seus seguidores, não pedir uma palinha, né? Você falou de 2012 aí, de garoto maroto, status de ladrão. Tem problema? Pode dar uma palinha? Lógico que tem. Eu chamei meu G hoje, pavinho, mas ele deu de férias. Aí ele não trouxe o equipamento. Mas eu vou só na palinha, só. Uma música que marcou, que começou a minha história, que foi o passo inicial, foi status de ladrão, né? Não preciso de status de ladrão pra ganhar respeito e admiração. Você vale o que tem, o que vale pra mim é as notas de ser paixão. É uma lorota, só mais uma bandida na memória. E o problema de tudo é o touro, que é pouco pra muitos e muito pra poucos. Relembrando a primeira, foi a do que é o vinho, que ele já tava na cena e me puxou pra cena do funk. Essa daqui é a garoto maroto, todo mundo vai relembrar quem acompanha o trabalho, hein? Oi, tu ganhou de longe que o bonde chegou, as novinhas avistou, fiquem nós é o touro. Tu viu quem passou? Os garoto maroto, carteira assinada, semi-registrada, caçadores de tesouro. Tu viu quem passou? Os garoto maroto, é porque as bandida avistou. Confirmou de perto que nós tem um touro. Tu viu quem passou? Os garoto maroto, tu viu quem passou? Meu sócio podcast é os garoto maroto. Aê! Nossa, bravo demais. Aí é sucesso, né, pai? Essa da sua época, Ed? Não é brinca assim que é da época dele. Eu vi no YouTube. Não é brinca que é da época dele, de melhor, porque é o seguinte. Vou te colocar no ranking aí, tá? Tem um ranking de todos os artistas que passaram aqui durante o ano. De CPM 22, né, que o Japinha fez parte da banda, baterista. Há o Tom Carfe, cantor gospel. Há os MCs, pagodeiros como Arte Popular. Quem mais, Ed? Nuance. Nuance. Todos, é... A galera do São Prazer, né? Porque a gente é fã, fã desastres dos caras. E aí vai, jogador. Os últimos que foram o Leandro Castan. Jogou no Corinthians, jogou na Roma da Itália. O Tadei jogou na Roma, no Palmeiras. Tem um ranking. Porque assim, você olha pra esse jovem menino aqui, ó. Um garoto. Se acertar, vai pro feed, hein? Se errar. Um garoto. E aí você falou que você tem 28 anos. Eu queria te perguntar, você olhando pra ele, lembrando que você vai parar no ranking. Não pode passar desse mês, hein, meu sócio. Tem que ter um ranking aí, pra galera acompanhar. Quantos anos você acha que esse jovem menino tem? Ah, uns 31. 31? Tá bom, tá bom. Você mandou um pix pra ele, mandou esse. Errou por causa de 3, velho. Também sou de 94. Ah, é? Olha só, mano. Sinceridade é tudo, hein? Sinceridade é tudo. Caramba, que da hora, mano. Tá vendo? A gente já teve uns exemplos, vai. Teve nego que falou que tu tem... Acho que o mais alto foi o Tom Carve, 42, 3. Foi o Tom mesmo? Acho que foi, cara. Foi... Não, foi o Diego Faria. O cantor sertanejo, né? É, o Diego Faria. E também teve Carve, que eu sei que você mandou pigs aí, que você comprou ele, né, Ed? Aí falou que ele tinha 27. Mas ele... Não caiu nenhum pigs aí, não, né? Não. Com certeza? Porque 31, meu sócio. Errou! Não, mas... Errou passando longe, né? Quantos anos? Quantos anos? 28, pô. 94. É? É? Caramba, mano. 31, 98, 94. Ele ficou triste, velho. Não, porque... Você ainda pensou em falar menos, né? Pensei. Ele ia falar 29. Mas eu falei, não... Acho que uns 31, vai. Não ia dar uma cheia ainda, que 29 ia fazer esse ano? Olha o nosso amigo da produção aí, ó. Eu acho que ele já pegou a malandragem, né? Ai, meu Deus. De menor DR, você é a Safra da Leste, né? Sou a Safra da Leste. Muitos dizem que eu sou, tipo... Não, você é relíquia e pá. Tem muitos outros mais relíquia que nós aí. Eu me considero a Safra da Leste. Que quando o da Leste estourou, a gente é do mesmo tempo. Quando era da Leste Chaveirinho, de menor do Nobru, Yoshi, Boy, Danado. Eu acompanhei toda a carreira do da Leste quando ele estourou. Legal. Porque ele foi também, né? Particularmente o primeiro empresário do da Leste. E o primeiro padrinho dele também. Então, quando o da Leste tinha show, o que que acontecia? Eu trabalhava no Lava Rápido do Danado nesse tempo. E quando ele tinha show, o Danado falava, ó, o da Leste tem show hoje. Porque ele tinha sexto, sábado e domingo. O da Leste era estourado. 500 reais, 600 reais, mil reais já era um artista estourado. E, ó, fazendo interior. Isso eu tô falando de 2009. 2009. 2010. Tá ligado? Diante, o da Leste nunca caiu. Ele só foi na Crescente. E eu acompanhei tudo isso aí. Né? Até o funk da ostentação entrar. Eu fui um cara que o da Leste falava, batia no rádio. Falei, vem aí, tem show hoje. Eu falava, não, tô indo aí te buscar. Ele morava na Penha, eu sou da Vila Formosa. Ele vinha me buscar. E a gente já puxou o dele. Depois que ele, né, separou do danado. Que ele começou a seguir carreira solo. Ele não entrou em escritório nenhum. Então, acompanha muita coisa. Então, foi um dos nossos professores também, né? Foi o primeiro a engajar aí. Da gente ver que o funk é possível. Rumpre barreiras mesmo. Se tornou a referência, né? Sim, com certeza. Legal. E a gente é do mesmo tempo. Isso que é o legal. Bacana. Pessoal, se o povo quer saber aí... O povo quer saber... O povo quer saber, pegou, né? Você vê alguma diferença entre o funk paulista e o funk carioca? Não, nenhuma. Eu vejo MCs de lá, de culturas do Rio de Janeiro. E MCs daqui, de cultura de São Paulo. Não na música, né? Não, na música não. Tem muito talento lá. Muito talento aqui. O funk, depois dos Estados Unidos, chegou primeiramente no Rio de Janeiro. Depois veio para a Baixada Santista. Depois veio para a São Paulo. É uma história muito longa, né? Eu não me atrivo a contar essa história. Mas você tem uns parceiros lá no Rio também? Tenho. Quem que é parceiro? Sei lá, tipo um MC que você fala, pô, esse aqui... Já fiz um feat? Ou tenho pretensão de fazer também? Olha, por exemplo, o Magrinho. Eu, quando consegui engajar nesse movimento aí, eu fazia muito baile junto com o Magrinho. Com o Magrinho. Era tipo o MC Magrinho, festa do Pumba-la-Pumba e de Menor DR. Equipe top do topo, por exemplo. Ludmilla, no tempo, que era Beyoncé. MC Beyoncé. Fiz muita coisa com ela também, junto. Fiz muito baile. Né? Muita coisa ali. E com o Magrinho, eu cria um acolher. Com a Ludmilla, não. Mas a gente fez muita coisa junto. Legal. MC Smith, Menor do Chapa... Menor do Chapa. E Frank. Que eram as nossas referências. Time forte, né? Time forte. Não, era foda. Consegui fazer muita coisa junto também. De nós chegar no baile e nós batia a continência, né? Que os caras viram bem de antes. E o que você ouve hoje de música? Eu ouço muita coisa, cara. Funk, eu ouço sets, projetos. Ouço muita coisa da Love Funk. Da GR6. Do nosso time, Nova Era. Né? E... Fala, não, tem um cara só... Não tem, porque hoje o bagulho é insano, mano. É numa frequência que você fala... Porra, tem uma música agora que você não para de escutar. Essa semana, na outra semana você já avicinha outra música. É. Porque tem muito produto na pista. Tá entendendo? Então é muita coisa que tá rolando hoje. Eu acho foda. Eu acho foda demais. E que esses tantos de artista que vem surgindo aí, novas músicas aí... Como é que você faz pra se sobressair? Pra você se destacar no meio de tantos outros jovens que tá vindo aí com muitas músicas? Então, por exemplo, depois de 2017, eu parei em 2018 e voltei em 2019. Fiquei um ano todinho sem cantar, sem gravar, sem fazer nada. Dentro do funk. E depois disso, eu peguei em 2020, 2019, pra me treinar, 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 escrevendo música pra caramba e tal. E até fiz uns gols. Arrumei meias músicas, né? Vamos colocar assim. É a gíria nossa. Só que foi em 2020 que a gente conseguiu o set do Vitor, que foi o nosso time, mano. Foi o Cadu, foi o Rosica, DJ Vitor, Revelação Nossa, da Nova Era, do Fogo da Capital. E a gente acolheu, né? A gente contou com o menor da VG, com o GP, que hoje é nosso também, com o Kelvinho. Time forte. E a gente rompeu aquela barreira de, porra, aqueles MC das antigas conseguiu o hit hoje em dia, que foi 100 milhões de acesso. Então, pra nós, isso foi um estouro. Foi bom pra todo mundo, né? Revelou o artista, manteve outros, estourou pra quem tava na baixa, que já conhecia o topo. E depois a gente veio com diretoria, que foi onde eu me sobressai também, que foi outro projeto do Vitor. E outros projetos também que não saiu. Eu digo assim, tem muita coisa minha que faz aniversário. De um ano e até dois anos. Que era coisa que era pra sair, que eu acho que... Suponho que era muita coisa que era pra estar na pista, tá ligado? Mas a gente passa, tipo, como se fosse não peneira. Mas a gente passa por um bagulho de, ó, vamos soltar, vamos soltar essa, não vamos soltar essa, vamos soltar. Dentro de 300 trampos, a gente seleciona 30, e de 30 sai 10. É mais ou menos isso. Então eu adquiri esse trampo quando eu entrei na GR6, depois de uma cota que a Nova Era fez, porque quando eu voltei no funk, a gente entrou com parceria com a GR6. Então eu adquiri esse trampo de fazer todo dia uma música, por exemplo. Ou seja, eu me adaptei aos MC que faziam música na hora que o DJ faz o beat. Não era assim. No tempo a gente pagava o horário no estúdio com a música já gravada pra gente não errar. Sim, sim. Né? Porque a hora no estúdio era paga. E não era barato. E num beat reto pra lançar pro DJ. O DJ que criava a vida depois. Quando eu entrei na GR6 juntamente com a Nova Era, já era diferente. O DJ já criava o campo harmônico. O beat. Falou, ó, é isso aqui, ó. Vocês querem uma dica, tem um tema. Mas se vocês não quisessem, vocês criam o tema na hora. Era mais ou menos isso. Então já vinha mastigado. Tá ligado? Então são outra... Outro tempo. Outro tipo de evolução também. Então, eu adquiri essa forma de escrever. Ali na hora, pá. Vamos fazer aqui. Não, isso aqui tá com a cara disso aqui. Isso aqui tá com a cara de desigualdade. Isso aqui tá com a cara de... Porra, o bagulho é mais pra frente. Isso aqui tá com a cara de prosperidade. Já dentro da nossa zona de conforto, né? Então a gente seguiu isso aí. É legal ele falar isso porque você vem de uma geração de muito sucesso. Pô, você falou nomes aí que não tem como não conhecer nenhum, né? É, todos os bravos, né? Só os bravos. E aí, tipo assim, você falou que... Você deu uma pausa na sua carreira, né? Você pegou ali o ano de 2018. Foi por questão de saúde? Foi. Entrei em uma depressão. Questões pessoais, né, mano? Questões familiares também que eu... Falei, ó... Agora é uma cota da gente... Dá uma pausa. Não vou conseguir seguir. Então vou ficar mais de boa com a minha família. Ficar mais tranquilo. Ver se eu quero continuar a cantar também. Tá entendendo? Cheguei nessas questões. E... Passou pra 2019. A gente veio com força total, tá ligado? Tipo, eu vi que o público tava com saudade. Eu tava com saudade daquilo. Eu falei, não, é isso aí. Vamos retomar a carreira? Vamos retomar. Legal. Tá ligado? Mais ou menos isso. Porque na volta você já teve a nova era e começou a chover, né? E isso... É... O Davi... Ele... Eu já tinha músicas prontas, né? Uma delas era... A minha primeira que eu escrevi em 2019 foi a Nova Era. Que esse bordão é meu. Era funk da capital. Quando eu vim com a música Nova Era e coloquei todos os artistas da Nova Era, o Vitinho Jamal, sob nova direção, do funk da capital, falou, não, acho que a gente tem que vir com esse logotipo novo, Nova Era. E tá aí até hoje. Até o próprio Rodrigo da GR6 adquiriu esse bordão. GR6 Nova Era. Então quando a gente entrou na GR6, a gente trocou esse bordão. Porém, o Davi era o MC do momento. Tá aí estourado até hoje. E a gente gravou um bagulho mais romântico, né? Pra... Pra ex... Vamos supor assim, antigo pessoal. E deu muito bom, deu muito certo. Hoje tem cerca de nove milhões aí, né? Foi aquela meia música que a gente precisava pra dar o início da carreira. Legal, legal. Que é importante, né? Que é importante. Urra! E é legal ver você falar isso porque você fez muita amizade no funk, né? Você citou na... Graças a Deus. Na sua volta, você citou o Davi. Já é de uma nova geração também, né? Sim. E, pô, eu acredito que pra esses caras... Você falou do feat aí, né? Do set do... Do DJ Vitor 2.0. Tá aí? Pô, uns 100 milhões lá. E você pega os caras que você citou aí, todos ali tem uma bagagem muito grande no funk, né? Sim. Até hoje, depois desse set, muita gente manteve, né? É, isso que é legal. A gente veio... Aproveitou... Foi bom pra todo mundo, né? Foi bom pra todo mundo, cara. Legal. Eu acompanho muito o Ruzica, até o Ruzica já foi convidado. Eu brinco com ele que ele já foi convidado algumas vezes pra vir aqui. Mas é que é uma correria, acho que tá com um filho pequeno também, né? Tá. E aí... Vai ter o dia certo pra vir. Vou até mandar esse cordezinho pra ele. Ela falou, Ruzica, estamos te esperando aqui, né? Exatamente. Ruzica é meu irmão. Ruzica, ele... Você é louco, nós é parceiro mesmo de verdade. E é um cara das antigas também, né? É. É um cara das antigas. Tem uma história forte no funk. Pô. A gente vai falar um pouquinho de futebol, meu sócio. A gente sempre fala que a gente é imparcial, mas claro que a gente torce pro Palmeiras, né? E o Ruzica tem uma música muito forte lá no meio da torcida, né? Que é muito respeitada. Sempre quando tem um título ali, um jogo importante, a música do Ruzica tá tocando lá. É, é verdade. É legal. Então, Ruzica, tô te esperando aqui, viu? Só tem esse resto de indiana aí pra você decidir vir, né? E aí, faz uns 12 meses aí. Você tá nessa fase de contando? 365, 364... Tá arriscando lá. Eu coloco os pauzinhos lá. Todo ano a mesma coisa, né? Cara, eu queria falar um bagulho. Tem corte esse podcast? Tem corte? Ou não? É direto? Não, nós vamos direto. A resenha é livre. Porque a gente fala cortezinha assim, né? Pega um trecho que... A galera que acompanha o podcast sabe. Tipo assim, um trechozinho ali que é legal pra fazer viralizar, né? Mas a resenha é direta, pai. Ah, não. Então, vamos direto. É que eu tô doido pra tirar uma água do joelho. Ah, mas vamos direto. Vamos direto. A galera que tá te acompanhando agora, mas, pô, eu sou fã do de menor. Deu risada, deu risada. Eu achei que ele ia falar assim, ele vai soltar alguma coisa que ele não queria falar. Vamos fazer um merchan aí quando ele vai lá. Se você quiser lá, a gente faz um merchanzinho, tá tranquilo. Um merchan? É, dá tempo sim. Só se o Ed tocar esse cavaquinho aí. Eu saio só se ele tocar alguma coisa nesse cavaquinho. Eu gosto de samba, eu sou fã do samba. Vai. Ah, chama, chama. É rapidinho, rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, sem que... Volta pra gente aqui e nós vamos fazer uns merchan agora. Meu sócio, nosso amigo vai ajudar aqui da produção também, nos merchan ali. Vai voltar pro primeiro. Vamos lá, qual que é o primeiro na sequência? Primeiro na sequência. Você sabe que eu já falei essa porque outro dia eu falei do... Como é que eu falei? Live ao vivo. E eu adorei esse cortezinho, velho. Então o de hoje é o primeiro na sequência, tá? O Ed... O primeiro da sequência tá aí, velho. O Ed, ele deu... Vamos dizer assim, o ano inteiro ele soltou a... Vai pegar todos, né? Tem que ter esses cortes aí, né? Eu tô juntando. Produção! Fala isso aí que eu tô aguentando. Ai, que da hora. Ai, ai. Pô, você deu o brechão inteiro. Agora sou eu, velho. Deu essas mancadas aí, velho. É, é corte. Vamos lá, doutor Boca. Lá na Anália Franco, né, meu sócio? Anália Franco. Zona Leste ali. Zona Leste. Quem quiser cuidar da parte odonta, estética, é o homem. É o homem. Boquinha lá, nosso parceiro, com o doutor Boca lá, toda a parte de odontologia, estética. Fala aqui, por indicação do meu sócio podcast. Deve ter descontinho lá. Tem um descontinho de 99%. Não, tô brincando. 10%. 10% pelo menos, né? Na sequência aí, Eiffel aí, ó. Falando do homem aí. Até o Dimenor falou também a importância de ter uma marca que veste, né? Um patrocinador assim. Então, você tá convidado pra ir no escritório lá da Eiffel também. Agradecer ao Edgar que mais um ano tá com a gente aí. Edgar, nosso parceiro de milhões, né? Dá. Vários artistas, vários jogadores aí vestindo Eiffel. Marca brava, viu? Você deve ter visto em algum momento já esse... Já, pô. Eu tenho uns bonetes desse bagulho aí. Da Eiffel, legal. Tá estourado, tá no momento dele. Legal. Bacana mesmo. Na sequência, a marca dos artistas. A marca dos artistas. O homem que tá viajando, nos abandonou. Que faz parte do podcast aqui, tira as fotos pra gente. Mas ele tem que descansar porque ele tá estourado também. Tá com a agenda cheia em dezembro. É, deu um aché pra ele. Desde 2000 aí, é o barbeiro dos artistas, jogador de seleção brasileira, vários MC, pagodeiro. Vã, mais um mês aí, tamo junto e valeu a moral. Você gosta de pizza, pai? Porra. Tomar um viuzinho, uma cerveja. Esquece. Na sequência aqui do podcast, nós vamos te levar na mais famosa do ABC. Eu ouço falar que é a mais famosa de São Paulo. A nova Bela Nápoles. Vai comer pizza de filé mignon, de camarão. Olha só... Meu Deus, não fala isso não. Pizza e churrasco é as coisas que eu mais gosto. Tem criança pequena em casa, pai? Tenho, minha filha. Vai fazer dois anos agora, em fevereiro. Manda aí um beijo pra ela aí. Beijo. Minha princesa, te amo, Sofia. Sou da minha vida. A gente fala que é pra criança, mas é pras crianças acima de 25 anos, né? Vai levar uma pizza de massa de brownie, pai. Olha só... Ela gosta muito também. Então, vai ser pra ela e pras crianças acima de 25 também, né? Porque a gente pode. Uma pizza doce é boa, né, meu sócio? Então, nova Bela Nápoles do nosso amigo Ricardo aí. Vamos dizer que mais um ano com a gente, né? Virou o ano já. A pizzaria dos Romeiros, né? Dos Romeiros. E tem que tomar o touboy, já contei lá. Tem que tomar o touboy, cara. Rapaz... O negócio é o fluxo. Lá você chama, você liga, pede uma pizza, né? Quando desliga, já tá buzinando. Eu vou ver você postar falando. Eu vim na melhor de São Bernardo. Orra! Você vai gostar. Era uma honra. E o pessoal tá empolgado lá que sempre quando vai os artistas, né? Depois do podcast. Todos foram até hoje, né? Vai lá. Ficou meia horinha, uma hora jantando. O pessoal vem tirar fotos, atende seus fãs. E claro que na cidade, aqui em São Bernardo, você tem bastante fã que acompanha a sua carreira, que vai ficar feliz em te ver lá. Da hora. Olha só que legal. Rapazão, a Saí do Monge é contigo. Saí do Monge. Mais um ano aí com a Dona Encrenca e o Seulito aí, né? Também lá, ali próximo, Zona Leste ali é... Hermelino, Mataraz. A gente que tá nesse verão, que não é verão, né? Porque só chove. Rapaz, janeiro é terrível, né? Janeiro é terrível. E o Açaí do Monge lá que cresceu, que agora é o Toguro da Mansão Maromba, né? Comprou um dos produtos lá, virou sócio, que é o Gelo, que agora virou Gelo Mansão Maromba, que é o Gelo saborizado pra uísque e tal. Sim. Então, a marca Açaí do Monge cada vez mais consolidada. Valeu por estar com a gente aí, tamo junto. E é top, hein? Depois da academia, faz aquele açaizinho lá com banana. Top. Pós-treino. Pós-treino. Pós-treino, né? Aí, Ed, isso aí é assim, é isso aí. Ixi, será que eu lembro? 23, 12, 80, 16? Tenei bastante com o Toguro antes dele ter a Mação Maromba. Lá na DK, lá na Moca. Ele treinava com o Bambam. Legal, legal. A gente treinou bastante lá. A gente fez até um programa de TV junto, eu, o Bambam e o Toguro tava junto. Mas você nunca foi na mansão? Não, nunca fui na mansão, mas eu conheço o Toguro. Gente boa, gente finíssima. A gente vai armar um dia, sei lá, visitar o escritório do Açaí do Monge pra você trazer os produtos, ganhar de presente e tal. E a mansão é próxima ali. É que ali é o Hermelinho do Matarazzo, né? Então, de repente, já vai em uma, já vai na outra, já. Ah, tamo em casa, tamo em casa. Legal, legal. Esse merchan é o Ed que sempre faz. Isso aí é... 23, 12, 80, 16, WH, climatização. Ou nas redes sociais WH, underline, climatiza, né? Tá demais, hein? Toda parte de instalação e manutenção de ar-condicionado. Você encontra no 23, 12, 80, 16. O cara, quando chega nessa idade, 31 que você falou, né? É, eu chatei 31, mas o cara é de 28. Você vê que a memória tá boa demais, cara. É, pô, você tá vendo? Rapaz, tô... Faz um ano que a gente não vê, hein? Desde o ano passado, cara. Desde o ano passado. Que é assim. Mas, ó, quando você for cuidar do seu carro, todo mundo que sai aqui do podcast, aqui, né, sempre deixa umas parcelinhas abertas, né? Você vai lá em Mauá, procurar o Canela na Auto Mecanica Mendes. Vai ter desconto especial. Você é artista, né, pai? Você sabe como funciona. Você vai lá visitar lá e a gente recomenda... Fui viajar agora no final de ano. Aquela estradinha de leve. Não, ufa! A revisão, digamos assim, né? Tem que fazer. Lá no Canela, no Auto Mecanica Mendes. Recomendo demais. Na Avenida Adilson Dias de Souza. 860. Em frente ao Van Barbearia. Então, você vai lá tomar uma cervejinha no van, fazer a barba, o cabelo e deixa o carro lá na mecânica. Aí, ó, já dá aquele talento lá no van e deixa o carro na revisão. Manda um salve aí pro Canela que ele é parceiraço. Alô, Canela, forte abraço e sincero da minha parte aqui. Eu vou levar o carro aí, hein, cara? Beleza, né? Vamos levar a 9 lá, hein? Na sequência, Dadinho. A Dadinho que o nosso amigo Iago está de férias, mas todo artista recebeu um kit com os produtos. Então, até os que passaram anteriormente que pegou esse período de férias e você também, eles vão armar ou de enviar na sua casa ou o dia que você estiver tranquilo você visitar a fábrica, ficar ali na região do Brás, do Paris lá, vai voltar cheio de produtos. A Dadinho que é o doce da infância, né, Ed? É, cara, a gente que é a porta de escola. Já comeu muito Dadinho? Que é a barra. Lembra daquilo quadrada, né? Lógico, pô. Então, é o doce da criança, 70 anos no mercado, né? 50 anos. 70 anos no mercado. Não tinha dinheiro pra comprar, mas roubava dos amigos, às vezes. Podia compartilhar. Estou a falar assim, nós íamos no boteco, comprar ali umas duas fichas pra jogar um Tequinho Fighter, o troco era uma... uma coca KS, né? Que é a de garrafa e o resto de as moedinhas é Dadinho. É. Era de lei, né? Às vezes sobrava... Não, brincadeira na parte da gente, é da hora. Às vezes sobrava um troco ali pra um Lobitos ou um Fandangos, né? Os Fandangos não. Lobitos foi lá. Salgadinho barato, Ed. Louvura, torcida. Não, mas o Lobitos chegou a custar 30 centavos. Acho que era o salgadinho mais barato era o Lobitos. Eu não sou desse tempo aí não, hein, cara? Tempo era por Uruca 1 real. Ah, não. Até hoje. Até hoje. Não, até hoje. Faz sucesso também. Continuando aí, meu parceiro. Eu acho que tem mais um. Deixa eu ver. Vamos lá que eu acho que tem mais uns marchas aí. Aí, ó. Ô, Ed. Oi? Daí eu sei que você frequenta bastante, hein? Adega 3M? Adega 3M, né? Avenida Dilson Dias de Souza. Número 849, Jardim Zaira Mauá. Fica ali também do lado do van ali, do Canelo. Os três ali, ó. Jardim Zaira? Isso. Mauá é perto aqui? Ah, é. Às meia hora, né? Uns 30 minutos, né? Adega 3M? É. Isso. Alô, Adega 3M. Tamo fechadão. Ó, manda uma cervejinha pra nós agora. Faz o seguinte. Pra mim, pro Paulão, pro Ed aqui. Pra gente tirar uma voz resenha aqui. Manda uma cervejinha. O Jé. O Jé que é o dono da Adega parceríssimo, né? O Jé, cara. É isso aí. Então, abraço aí, Jé. Obrigado pela parceria. Tamo junto, valeu. Recomendo demais. Ali na região ali. Próximo do van e da Auto Mecanica Mentes também. Tudo ali um kit só. Você faz a barba, deixa o carro na revisão e vai tomando um. Boa. Olha só que coisa boa. Eu acho que tem mais um. Vê aí. Nosso amigo aí, ó. Deixa eu ver. Eu acho que antes. Nem tá vendo lá se tem antes. Que é o mercado, que loucura. E a Damburguer, né? E a Damburguer. Dô-lhe uma. Dô-lhe duas. Se chega, 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 chega. Não chegou. Deve estar numa outra pasta aí. Mas nós vamos fazer uma merchan assim mesmo. Mercado, que loucura. Lá nas redes sociais, arroba mercado, underline, que loucura, com K, do nosso amigo Glauber lá. É o mercado mais top de Mauá, né, Ed? E é na Avenida Barão de Mauá, tá? Na Avenida Barão de Mauá. Porque às vezes você fala castelo ali. Mas é, tem três unidades em Mauá. Mercado de referência. O WhatsApp deles é o 11-959-77-5381. 11-959-77-5381. Então adiciona lá no WhatsApp, lá. Segue nas redes sociais. Mercado, que loucura, com K. Esse vale a pena, tá bom, família? Pra finalizar também a Damburguer. Damburguer PR. Lá no Instagram você encontra. Com unidades em São Caetano e Moema. Pra você que gosta de rodízio de hambúrguer, tá aí a nossa recomendação. Beleza, meu sócio? Isso, exatamente. Tá passando por... Citar no meu sócio podcast é porque... Tem o selo de qualidade e transação, né? Assim que você fala... Foi bom agora. Eu não ganhei essas coisas de meus outros. Antes que você fala, eu falei o quê? Eu vou jogar ali, logo ali. MC de menor DR. Ô, pai. A gente tem que pensar assim. Um ou outro talvez não conhecia você antes. E tá te conhecendo agora. Porque tem público que veio do rock, no podcast, do samba, do pagode, do gospel, que veio o Tom Carfe, né? Pra quem ainda não te conhecia. Por que MC de menor DR? Então, é porque... Quando a gente começou, tinha muito de menor na internet, né? Já tinha alguns ali, já. Isso. Aí, eu falei, não, eu tenho que dar uma diferenciada. Aí, eu tenho que colocar alguma coisa depois do de menor. Porque de menor foi meu apelido desde a infância, no tempo da escola. Todo mundo sempre foi baixinho. E eu falei, mano, o que eu vou fazer? Aí, todo mundo pensa que é doutor, né? Doutorado, quem me deram. Eu vi de menor lá. De menor doutor. Aí, eu falei, mano, eu vou colocar o dedo comercial aí do final. Pra deixar de menor DR, só pra dar uma diferenciada. Simples. E fácil. E pegou, né? E pegou. Graças a Deus. Bacana. E chegou uma pergunta pra ele, meu sócio. Eu sei que o povo quer saber, tem bastante aí, ó. Tem, ó. Mas chegou uma aqui do MC Danado. Olha só. É legal também, você falou, citou ele bastante aí. É legal também você reforçar e falar da amizade de vocês. Mas ele mandou perguntando o que você pensa pro futuro. Eu tenho muita... Aproveitar pra falar, né? Danado, pra quem não ouviu o podcast desde o início, tá olhando esse corte aqui. O Danado foi o meu padrinho no funk. Ele é meu padrinho. E ele foi a nossa porta de entrada pra cena, né? Porque ele era um dos organizadores da Martina e do Cabral, a maior. E... Desde ali então que tudo começou a fluir pra gente, né? Enfim... Eu tenho muitos planos, muitas metas, né, mano? Eu acho que plano pra futuro é continuar deixando minha família bem, né? Continuar acolhendo aquilo que eu planto, que é sempre o bem, entendeu? Continuar fazendo aquilo que eu gosto, que pra mim isso já é uma vitória, entendeu? E pra mim é isso. Pra mim é... Continuar acreditando com quem acredita em mim, entendeu? Pra seguir minha carreira da melhor forma possível. e continuar trazendo aquelas músicas que o povo se surpreende, que são... Quem acompanha o meu trabalho e quem tá ouvindo agora. Então é isso. Eu me dedico pra isso. Legal, bacana. Eu sócio? Leonardo Rezende aqui, ó. Ele tá perguntando se você já conquistou com o funk o que você sonhava quando era menor. Não conquistei com o funk o que eu sonhava. Eu conquistei muito mais do que eu imaginava, tá ligado? Eu cheguei num rank muito maior do que eu já pensei o que eu ia chegar. Legal. Entendeu? Então a gente rompeu barreiras de uma forma assim, eu me sinto privilegiado por Deus. Agradeço muito todos os dias por fazer aquilo que me surpreende dia após dia, semana após semana, mês após mês e assim vai. Certo. O Everton Souza tá perguntando qual foi a melhor casa de show que você já tocou. Aí é muito difícil. É uma pergunta muito difícil. Tem alguma assim que você sonha em subir no palco pra cantar ou que te marcou muito? Mano, eu pisei em todas as casas que eu sonhei, almejei pisar e fazer um show daqueles que eu sempre quis fazer, né? Mas falar, pô, tem alguma casa de show, tem festivais. Por exemplo, quem dera a gente tá aí num Rock in Rio num futuro breve. Legal. Né? Legal. E Deus vai abençoar de estar lá. Amém. Isso aí. E o Remo tá perguntando aqui se você tem algum ritual pra subir? Ritual ou mania, né? Ritual é ruim. Não sei se é legal ritual, mas mania de subir no palco. Todo mundo tem uma crença, alguma maneira de subir. Você tem alguma mania de subir no palco? Ah, eu faço uma oração anteriormente, tipo assim, né? Pra mim mesmo ali e tal. E a gente sempre tem uma preparação. Dia de show já é um dia diferente. A gente já acorda diferente. Não, hoje é sexta-feira, hoje tem baile. Você já acorda diferente. Você já acorda se preparando desde a manhã. Eu costumo falar que eu acordo lento, tal. Tipo, eu falo que eu sou um dos nove e oito, né? Que eu vou processando até eu acordar. Tipo, dez horas da manhã eu acordo lá pras três. E olha que eu já tô de olhos abertos. Enfim, já tem um processamento pra gente chegar e chegar à noite e já tá preparado pra aquilo. Às vezes a gente não sabe nenhum repertório completo, mas quando a gente já acorda preparado, a gente já tá preparado na hora que fala de menor DR, anunciando, a gente faz aquilo que a gente foi... Nós volta pra casa de missão cumprida, vamos dizer assim. E a sensação que você teve, não sei se você vai conseguir explicar com palavras, mas a sensação que você teve quando você subiu no palco a primeira vez como artista, como cantor mesmo, profissional, né? E você viu aquela multidão? Pô, a primeira vez... É muito boa. A primeira vez que eu subi no palco foi em 2008, lá no Budegas, no Jardim Imperador, na Zona Leste de São Paulo. Só que o Budegas, ele era diferente, né? Hoje ele é reformado. Antes ele era lá em cima, era como se fosse um bar. Hoje é lá embaixo, é um bailão top. E... Eu lembro que eu tremia os bambus igual o Vara Verde, cara. Eu não vou mentir, não. Música após música, eu com os... Mano, eu com o microfone aqui como... Aquele frio na barriga, mas graças a Deus deu certo. E deu coragem pra eu me continuar aquilo, né? Porque eu fui um cara muito tímido, desde sempre, por incrível que pareça. E eu consegui romper essa barreira também, né? Quebrei esse tabu da minha personalidade. Boa. Bacana. E assim, aproveitando a oportunidade, né? Agradecendo desde já o de menor, né? Eu conheci ele no jogo lá da rapaziada do União Vila Formosa, né? Porra da hora. É o Thiago que é o presidente? Hoje é o Thiago. É o Thiago. É o Thiago. Mandou um abraço pro Bu também, parceiríssimo. Abraço pro Bu, pô. Tem mais alguém que você lembra lá da diretoria o nome? Não, todos. Todos. Então, pro time em si, né? É. Do União Vila Formosa. E assim, agradecer. A galera recebeu a gente muito bem lá. Mandou uma camisa de presente. Prometo que eu mostro no próximo podcast. Time muito forte lá da Leste. A gente respira a varna. Tô até aqui, ó. Sempre deixando a mesa. O Ed trouxe pra mim de presente hoje. Obrigado, hein, meu sócio? Boa. Aquele presente tava faltando, chegou. Você é que é o melhor, né? O padrinho, né? O Belenense aqui, que é o meu time do coração na Varza. Eu era do conselho do União Formosa e eles fazem um evento beneficente todo ano. Legal. Já é o décimo primeiro ano, se eu não me engano, que foi o evento que você foi, que a gente faz pra arrecadar alimentos não perecíveis, cesta básica. É importante ter esse tipo de ação. Eu tenho um projeto social, inclusive, Ed, me cobre esse ano, mas não podemos aceitar passar um ano sem ter o nosso jogo beneficente lá. A gente falou vários nomes aí que você conhece, que foi no nosso jogo, como Dexter, Bin Laden, Ace Big Brother, os meninos da série Sintonia, foi legal. Fala os MC, que são amigos seus. E a gente não fez esse último ano, acabou passando, passando, mas talvez de tempo de fazer agora em janeiro, no máximo ali em fevereiro, porque depois que volta o futebol mesmo no Paulistão, aí você perde jogadores em atividade, né? Você acaba tendo mais os artistas que são importantes, mas o público gosta de ver um outro jogador, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e a gente sempre leva. E você está convidado desde já. Eu vi que você corre um pouco ali e tal, mas assim, eu quero ver você jogando mais uma vez, para ver se eu te escalo no meu time ou se eu jogo no time do velho. Você viu que as pedaladas do Robinho constou, né? Não, você foi bem. Eu joguei como volante ali porque eu vi uns caras mais magrinhos, que eu estou fora de forma, que corria mais ou deixei os caras na frente. Mas eu vi que os caras te colocaram numa barca. Por quê? No primeiro tempo ali o time estava melhor. Aí no segundo, os caras peneirou. Tinha uns caras muito bons, tinha o menino da Adidas lá, fora o John, ganhei o Vinal, o Dexter. Sim. Mas os caras te colocaram ali no segundo tempo e já estava um pessoal meio cansado já. Aí você entrou com o fôlego novo. Não, o primeiro jogo a gente perdeu, mas o segundo a gente venceu e o terceiro a gente venceu também. Só que a gente pegou o pique no segundo jogo. No segundo jogo. Foi onde a gente conseguiu se soltar mais, né? Eu falei segundo tempo, mas foi segundo jogo, pra você entender. Foi a próxima. Mas o legal é a brincadeira, descontrair todos os artistas, jogadores de futebol. Mas fala a verdade, quem foi bem no seu time? Porque a gente sabe que teve uns ali que enganaram. Não, cara. Eu vi um pessoal correndo na subida. O G15... Foi bem, foi bem. Foi bem. Jogou na frente, foi bem. O Cauê estava no seu time? O Cauê estava no meu time. Foi bem também. Foi bem. O Jonga mais correu do que tocou, mas foi muito bem. Foi bem. O Dexter estava no outro. O Dexter estava no outro. Aí... Não, todos os artistas ali, o menor da VD... O primeiro cara, quando eu cheguei lá, quando eu tomei, foi o João. Eu achei que o João ia jogar ruim, o João foi bem. Da música Baile de Favela. Sim, o João jogou no time preto, né, Doninho? Sim, sim. Eu achei que o João... Não, jogou legal. Jogou legal. Eu falei assim, será que o João já bate um futebol? Eu bati um papo com ele, eu fiquei contado, vai vir no podcast também. Pô, o João jogou bem, velho. Mas assim, o homem do futebol estava lá no banco, né? O Arana não podia jogar ainda. É, ele estava só observando. O jogo que eu fui lá que o Arana estava também, Ed? E aí, pô, ele veio de uma cirurgia agora, né? Vamos dizer que ele foi cortado da seleção por conta da lesão, né? Foi. A arte do Arana ali, o Arana é indiscutível, né? Pô, não tem... Foi um fato que surpreendeu todo mundo, né? Ainda mais nós, amigos dele e tal. Que é um cara que você conhece há muito tempo, né? que estava torcendo para a chegada dele na seleção, né? Quem sabe numa dessa, meus sócios? As ideias vão vir, você sabe, né? Eu acho que, por você também assessor, ser jornalista, dá aquele 5 segundos de estalo. Já fiz um jogo assim uma vez. Um amigos do Paulo Reale, aí eu pego algum outro artista, versus amigos do MC de menor DR, e você pega um outro artista e ainda faz um futebol solidário lá em Mauá, no campo do Belenense. Olha, vamos embora, hein? Aí, ó, vamos embora. Nós temos uma agenda muito boa de contato. Por exemplo, se eu for chamar os caras do Pagode, você pode ver aqui, turma do Pagode, os meninos fizeram o par de exalta samba, ajeita o moleque, aí vai, catinguele, arte. Pode chamar um cara aqui, que eu sei que vai chamar, porque ele só cria a panela. Só porque ele joga muito. Um cara que ele só vai pegar os campeão da VARZ, apoiando o time dele. É o Kelvinho, né? Os seus amigos do Kelvinho? O Kelvinho. O Kelvinho, eu vou falar para você, joga uma bola do caralho. Mas a bola da real, da nada, aí? Tentou. Não, o Kelvinho joga muito, mano. O Danado vem para o meu time, nem vou discutir. O Danado tem que colocar ele como sem travante. Ele diz que no podcast aqui joga bem. Diz ele, né? Então, diz ele, né? Não, não. É, depende do jogo zagueiro que ele fez, né? Mete uns gols, mete uns gols. O Danado conhece jogando. Mete uns gols. E sem ficar em cima do muro, qual que é o seu time do coração? São Paulo. Tricolor? É. Hoje é o quê? Terceiro só para fazer o quê? É, esse sorriso aí, eu já percebi que ele é torcedor, aquele dia aqui, bancada. Eu já fui curtir muito. Eu fui com o Danado, ele, o filho dele, que é jogador de futebol também. Sim, ele falou. Jogou pelo São Paulo também. Eu não lembro se é Daniel o filho dele. Gustavo. Gustavinho. Guga. Sim, o Guga. Isso. Ele é jogador de futebol. Ele postou esses dias lá, o Guga treinando. É que Daniel é filho de outro cara que passou aqui, é dos meninos do pagode. Mas ele falou do Guga, sim. E a gente está torcendo para que seja mais um jogador que vingue. Vai ser, vai ser. Amém. É, fé em Deus. Mas o São Paulo, eu falo assim, sempre quando eu vou ver o jogo do meu time, eu sou pé quente, mano. Eu fui ver a Libertadores contra o Atlético Mineiro, que eu também torço para o Atlético Mineiro, porque a família da minha mãe é de Minas Gerais. É lá de Minas. É, e quando eu vou para a Minas, eu sou atlético. E o pior, mano, quando eu fui ver o jogo, o meu ídolo estava jogando no time adversário. Quem que é o seu ídolo? Ronaldinho Gaúcho, irmão. Eu falei, deu ruim. Só que a gente venceu. Só que no jogo da volta não deu, né? Todo mundo sabe essa Libertadores aí no Brasil. Não, mas assim, para não perder a piada, né? Ele falou que é pé quente. Então ele não está sendo muito, né? Não, eu fui. A gente venceu. E todas as vezes que eu fui ver o São Paulo no Morumbi, a gente ganhou. Acho que só teve uma vez que a gente patou. Mas faz tempo. Eu já acompanhei bastante. A gente brinca, né? Mas o São Paulo, ele vem de uma história muito vitoriosa, né? Sim, o São Paulo é soberano. Eu vi o São Paulo, eu era criança. Eu lembro que o meu tio levantou cedinho. O São Paulo foi jogar no Japão. E o meu tio levantou cedinho. Eu levantei junto com ele e tal. Acho que eram as 8 horas da manhã. E a gente viu o São Paulo sendo o tricampeão mundial do mundo. Você tem essa lembrança? Eu tenho. Eu lembro que o Amoroso guardou dois. o Sissinho, que foi o nosso primeiro convidado da temporada, né? O Sissinho estava. Importância grande nos títulos. O Sissinho Mineiro, Aloysio, o... só... Mano, acho que estava também. 2005, né? Só jogador muito bom, mano. 2005? Não, acho que era menos ainda, não era? Acho que era menos, pô. Acho que era menos. É que faz tempo, mano. É que 94 anos eu não lembro, deixa eu pesquisar. Olha, eu sei, ó, ó, ó. O Sissinho 2005. Bicampeão mundial foi em 92. Foi de 92, é. Agora, Tri, eu já... Eu era criança, mas eu me recordo. Eu nasci em 94. Não, 2005, meu sócio. 2000 e pouco. Com o Sissinho, sim. Puxa aí agora aí, ó. Com o Sissinho foi... O Cacá estava, não estava? O Ed ali é o cara da... do Wikipedia. Ou o Cacá veio depois. Puxando o vídeo aqui. O Cacá veio em 2006, né? Tipo, um bagulho assim. Você é São Paulinho, em 2005? Com o Sissinho? É. Foi campeão... Com o São Paulo. Se não souber, tá errado, hein? Não tinha nem o Luiz Fabuloso. É verdade. E o Luiz Fabuloso... Mas o título foi o quê? Foi... Em 2005? É. Foi o Paulistão, a Libertadores e o Mundial. Então, teve o Paulistão. Foi o Paulistão, o Libertadores e o Mundial em 2005. Ah, nesse tempo ainda ganhava tudo, né? Era embaçado pelo São Paulo. Nesse tempo, né? A gente brinca, meu sócio, com o Sissinho. Porque nesse ano, foi o ano que o São Paulo eliminou na Libertadores, e o Palmeiras, né? Isso aí, né? Você sempre fala assim, pô, o Sissinho, velho. O Sissinho estava em 95. Não, em 95, não. Em 2005. 2005. Rogério Sennig, Sissinho, Fabão, eu, Ed Carlos. Ed Carlos. O Lugano, o Júnior, o Menezes, o Danilo, o Amoroso e a Luizia. Você sabe quem é esse Danilo, né? É o que foi pro Corinthians depois. O Danilo é o Danilo que... Era ele mesmo? Que era o do Corinthians, né? Que foi pro Corinthians depois. É, foi pro Corinthians. Sabia não, sabia. É legal de falar que muita gente lembra do Danilo campeão no Corinthians, mas o Danilo também foi campeão no São Paulo. Eu não sabia. Eu não sabia que era ele, não. Porque, assim, tem muito jogador, você pega... Recentemente, eu estava conversando com ele, é do Dracena. Pô, o cara ganhou tudo ali no Santos. Mas ele também ganhou no Corinthians, e ele também teve a sua importância no Palmeiras também. Ele é um amuleto, né? Ele é o Mattson. É quente, né? O Mattson, isso? O Mattson estava na Vila Belmiro no jogo que eu fui lá. É. O Mattson jogava uma bola, hein? Está correndo muito ainda, hein? Está correndo muito. Não, o Mattson é bola. Meu sócio, passou voando, cara. Tinha tanta pergunta para fazer ainda. Tem mais alguma para finalizar, meu sócio, que você queira fazer? Porque eu vi que você está nos grupos aí, está agitado, né? Meu sócio, é... Até do futebol mesmo, né? Ele até falou, mas... Fazer aqui para o cara não ficar chateado, porque um ou outro vai ficar... Vai ficar chateado, né? O cara está perguntando se você... Tem alguém que você gostaria de gravar uma música, ainda que você não gravou. Pô, tem vários, mano. Talvez até que não seja do funk, né? Em outro hit. É, mas tem algum, assim... Outro hit. Você fala assim, ó... Isso eu gostaria. Porque, assim, né? Às vezes você... Ah, eu queria fazer uma parceria com aquele, que vai dar certo com aquele ali, porque dá um motivo. Ah, uns caras que já foi em... Já foi em casa e, tipo... Hoje não dá nem mais uma atenção, tá ligado? Travis Scott, o Drake. Em casa eu pedi dinheiro e tal. Caralho, os caras são mó sérios. Você é terrível também, hein? Deixa eu falar. E eu pensando aqui... E os caras aqui que vai vir. Não, não te vai parar. Não, tem vários caras. Ó, meu ídolo. O que eu estou ouvindo no final, velho. Neguinho do Cacheta. Cacheta. Eu não consigo mais apresentar, velho. O Drake falar bem o Diego. Não, o Travis Scott, o Drake, né? Mó sério, velho. Você super honesto, hein, pai? Mano, acho que esse é o melhor podcast do ano. É, o primeiro. Esse cara... Mandou bem, mandou bem. Depois ele fala que eu sorriso. É o primeiro, pô. Eu ia meia falar, é mesmo. Não, foi esse tipo de piada que ele fez. Agora falta ele fazer uma, pai. Você mandou bem agora. Eu já sou uma piada, velho. Deixa eu ver. Enquanto você pensa aí, ó. Por exemplo, o M&M. Gravou com o pessoal do Piseiro, né? É. Ele falou ver no podcast. Piseiro diferente, né? Um ritmo diferente. Você vê, tipo... O Edson é uma pergunta muito boa, meus sócios. Gravando com o Barão, da Pisadinha. Porra, acho foda, caralho. Os caras do Piseiro, acho foda. Aquela mina lá que está do momento também, que cantou com o Zé Felipe, com a Melody. Tem um voz zerão do caralho. Esqueci o nome dela. Até o... Ana Castelo. Ana Castelo. Tem um voz zerão do caralho. Os caras gostam doido. Eu cheguei a gravar um Piseiro. Por incrível que pareça, eu cheguei a gravar um Piseiro. Eu gosto de música, mano. E no momento atual, eu sou o mais versátil possível, tá ligado? E tem muita novidade pra vir aí em 2023. Oi. E o povo vai se surpreender, mano. Meu EP Noite Paulistana. Meu DVD acústico, que ele só vem em acústico, que é o Tempo Bom, que a gente vai soltar em fevereiro. Vamos gravar ainda também. Tá tudo armado. Tá o cronograma feito, itinerário, coisa linda. E... Eu gosto do samba, gosto do piseiro. A família é a parte de pai nordestina. Legal. Pensa num fim de semana que você vai passar e falar vai queimar uma carne aqui, uma bagunça a noite toda. O povo dançando e... Chama a gente, convida. Nossa, é da hora. E é desde quando eu era moleque. Pensa, meu pai tem sete irmãos. Pensa quantos primos eu tenho. Na casa da minha avó, afinal da minha avó que esteja em paz, era tudo final de semana churrasco. E era música, bagaceira tocando, quintal lotado. E todo mundo dançando. Entendeu? Era da hora. E... Até hoje, né? A gente faz uma reunião dessa. E é um bagulho legal. Por isso que eu tenho essa parte do piseiro. Por ter, né? O sangue da minha família. O sambinha ali também. Aí eu vou para o samba. O samba eu amo de paixão. Ou ele é um ferrugem, um muzinho. Nossa, esquece. Me chama. Tem hoje? Aonde? Quinta-feira tem. Aí gosta mesmo, né? Estou me convidando. Vambora. Até para não deixar de falar, a gente já está no nosso horário estourando já. Mas é legal também para você falar do seu novo EP, né? Para 2023 agora. Noite Paulista. E no final do mês, você também falou que tem um DVD acústico, Tempo Bom, com oito faixas. Isso, o EP Noite Paulistana tem sete faixas, né? Legal. E a gente tem a faixa 5 aqui, Liberdade, já, com um feat com Cassiano e Gudan. Ó, que legal. E a última é a Fortemente 2, que tem um feat com o Cadu, o Zika e o Kelvinho. E esse EP, ele vai sair, primeiramente, ele vai ter os clipes pelo canal da Nova Era, mas eu estou começando um canal do zero, no orgânico. Porque o meu canal que tinha os meus clipes, os lyrics, hackear, o bagulho doido. Aí, depois, a gente vai dar uma sequência num trampo diferente, fora da nossa zona de conforto, que é o acústico DVD Tempo Bom. Legal. Que a gente vai soltar ali por fevereiro. Vou chutar alto, vai. Para o pessoal não ficar cobrando tanto. Fevereiro ali, a gente solta. A gente não tem uma força tão grande igual a você, mas estamos ali em torno de 200 mil, também verificado, com toda a humildade. Me manda as informações do canal, que eu vou divulgar para a galera que te acompanha. Olha só que firmeza. E poder lá se inscrever no canal também. A gente se ajuda, né? Ora, com certeza. Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Então vamos que vamos. Vamos andar sim, com certeza. Eu imagino que seja triste você ralar pra caramba e alguém hackear, roubar ali o seu trabalho, né? Anos de trabalho, né? Ali... É só história e funk, né? Garoto Maroto foi o primeiro vídeo que eu soltei no meu canal, que era vídeo de legenda. Não existia esse bagulho de lyric video. O Klisman, que hoje mora em Portugal, ele era lado a lado com o THQZL, né? No tempo, eram os canais do YouTube mais estourados. Que era em 2010, 2011, 2012. E ele fez esse bagulho pro meu canal. E foi o primeiro que eu soltei no meu canal. Bum! 3 milhões de acessos. Hoje, quando o canal foi excluído, foi hackeado, ele tava com 7 milhões de acessos, né? Depois eu soltei o T-Ladrão, que também tava com 5, 6 milhões de acessos. E além de tudo isso também, com certeza você devia ter uma monetização, né? Vinha um dinheiro ali. Porra! Isso atrasa o lado também, né? Teve muito trabalho. Pode perguntar pro Vitinho, pro Jamal da Nova Era. A gente soltou muito lyric video. A gente investiu realmente no canal, tá ligado? Depois de um certo tempo, até 2020 e 2021. Aí foi ser hackeado agora em 2022. Mas vai dar tudo certo aí. Mas aí a gente vai começar do zero. E se Deus quiser... E vai vencer novamente. Vai vencer. Com certeza. Meu sócio, eu sei que você tá esperando aí já estar no esquema. O homem é o autor da Fássia, as camisetas, né? É, será que antes o pessoal tá pedindo aqui... Você falou dos novos sucessos aí. O pessoal tá pedindo se é possível você cantar um pedacinho desses novos sucessos aí, ó, que vai sair. Vai falar tipo assim, a capela? É, pra dar uma... Uma na capela, sim, pra lembrar, é foda. Mas aí, o EP que vai sair novo... O EP que vai sair novo, ele se chama Noite Paulistana. Ou também, meu sócio, se você quiser cantar o que pra você você considera ser o maior sucesso... É, esse. Exatamente. Ah, mas aí eu já cantei, aí não tem muito... Já foi. Não vai ter muito graça pro público. Não, vai cantar de novo. Bola os primeiros. Bola os novos, então. Não, é, tipo assim, eu lancei essa com o USP. A primeira, a primeira. A primeira que eu vim com o USP. Que é a primeira faixa, aqui, ó. A liderança chegou, o DJ e o USP convocou. Chamas de infetada pra vagabundo e nas perrequeiras nós já despistou. Trincou, é sessão de bandido. Salsero no trecho clandestino. Juliette da cor da hornet, deixa elas pensar que nós tamo perdido. Mal sabe que nós tamo elevado, no asfalto é foguete pra cima e pra baixo. Três bonecos te foi sacanagem, tema é levar um, eu só gosto do estrago. Ela sabe que o pai é blindado, e chileira mais sofisticado. Ficou fácil as gatas, tá no papo, vem só pra estudar nosso vocabulário. Meu jagua já foi golfe sapão, draque de giro no domingão. Quatro molo, aquele misunão, pros pico que quer me ver caído. Nosso chame é chegar bonitão, com as vinte socada no chão. Paredão no porta da naveira, lacoxi na estampa do tecido. Então vai, ó. Só talento nato, um brinde aos de verdade. Do lixão nós saímos do buraco, diamante sendo lapidado. Hoje nós tá boneca exalando só felicidade. Uou, uou. Só talento nato, um brinde aos de verdade. Do lixão nós saímos do buraco, diamante sendo lapidado. Hoje nós tá boneca exalando só felicidade. Meu sócio podcast. Valeu, sucesso. Vamos juntos, hein? Você é louco, da hora, caralho. Caramba, que top, mano. Você é louco, eu que agradeço o convite. Gostou da resenha, pai? Resenha mil grau. Tá em casa, ficou à vontade? Você é louco, de verdade. Então, por favor, volte mais vezes. Com certeza. Sempre que tiver novidade, sempre que também... Fala assim, pô, tô passando pela cidade aí, vou lá passar na rapaziada no podcast lá, no meu sócio podcast, pra trocar uma ideia que a casa é sua, pai. Da hora, você é louco. Eu que fico feliz com o convite, uma resenha produtiva dessa. Eu tenho certeza que a gente adquiriu um material mil grau. Falei muita coisa aqui e, pô, eu nem paro pra falar esses bagulhos, tá ligado? Tinha muito assunto ainda, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades pra estar vindo aqui e a gente falar. Vamos ter a parte 2, parte 3. A gente também pede pra quando o vídeo ficar disponível, você divulgar lá pros seus fãs lá, que é importante pra gente, né? Chegar no seu público. Com certeza, você é louco. É um trabalho meu, é um trabalho nosso. A gente tem que divulgar. Tem coisas aqui que eu falei que vale muita coisa, né? Pra quem tá começando, pra quem tá já há um tempo na pista e ainda não sabe. É muita bagagem, né? Sabe, então, graças a Deus, a gente faz parte de uma história bacana aí. Já deu uma palinha, né, meu sonho? Ó, já deixei. Essa é a hit, hein, pai? Aqui é a camisa, todo mundo passa por aqui, ó. Deixa o seu autóquio, deixa o seu registro. E aí você pode escolher o lugar aí, ó. Não sei se vai... Mostra o lugar, hein, meu sonho. O lugar rinche, hein? Vemos aí, mostra pra ele ter uma noção. Te falei, ó, Pinha. MC Ra. É, Pinha. Aqui, ó. Não, aqui, né? Aqui é o Pinha. Aqui é o Pinha. É, MCMM. O Evandro, Arte Popular. Já assistiu série Sintonia, né, pai? Claro. Lindão. Lindão da série Sintonia. Lulinha. Lulinha jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians. Esse aqui? Tem umas que eu não lembro também. Pergunta, essa camisa da seleção é de que ano? 98. 98 é essa. Olha só que firmeza. Tipo o Romário. É. Eu vou fazer uma tag aqui, ó. Pra não atropelar ninguém. Tipo o Mure de Piche. Não pode atropelar, né? É só escolher aí o lugarzinho ainda que é aí, ó. Tá acabando, né? Tem camisa. Podia ser extra, Jogê, né? Essa camisa, né? Não, já tem que vir a camisa 2. Já tem. Olha só que bacana. Uma nova da seleção. Do Penta. Do Penta agora, né? Por favor, né? Do Penta, né? Por favor. Não, mas essa camisa tem história, viu? Tem umas que a gente não lembra, na verdade, porque são assinaduras que, tipo, ela é... É feia mesmo. Brincadeira. Tem umas que a gente não lembra, porque, pô, são 38 episódios já? É porque normalmente o cara faz rúbrica, né? Aí fica difícil. Mas assim, se a gente for puxar aqui no cantinho, ali, ó. Jansen, Serra, Humorista também. É. Gente, TV. Rapaz, tem muito, hein? Ô, Paulo Reale, jornalista apresentador. A minha saiu sensacional. Não tenho o que reclamar, vai. Não, tá pesado, rapaz. Tipo o Ronaldinho Gaúcho, só pintura. Olha só o que ele fez do lado ali, ó. Tiaguinho MT. Tiaguinho, sem querer, meu. Olha só. Aí, ó, tudo ok. Ó, mano, eu atropelei ninguém, hein? Caramba. Fiz no meu espaço. Foi premeditado ou sem querer mesmo? Não, ali foi. O que é do lado dele ali, ó? E o espaço, eu falei. Lado Nando DK, beleza. Aqui, eu... MC Dinho GR. Mano DJ. Mano DJ. MC Dinho. O Mano, você conhece, né? O Mano DJ. Que era do 2K. Conheço. DJ do 2K, do Pikachu, né? Raul Gil. Ah, não. É Lemes. Aí é do Masterchef. É. Pô, essa camisa tá pesada, hein, Ed? Tá mesmo, cara. Tá bem que ela é minha, né? Olha, e é respeito, hein? De 9 e 8. MC 2K. Foi aqui que o Ronaldo falou, ó. Perdi essa daqui porque tava com convulsão. Em 2002 eu vou vingar. Vou resolver, né? Paisão, quer falar as redes sociais? O que mais faltou? Verdade é do Van, né? É. Enquanto você fala aí também já divulgar Insta, Spotify, tudo. Meu, é... MC de menor DR pra tudo. É aqui? Facebook. Instagram, com selo verificado. Amos. Boa. O canal de YouTube, quem puder me seguir lá, vocês vão ver que eu vou estar divulgando isso aí. Sabe o que é legal? Se você puder, solta no seu Stories hoje pra galera que quiser se inscrever no canal, que vai te acompanhar, achar pelo Insta, né? É bom que te segue no Insta e já vê lá no seu Stories o link do canal pra se inscrever já. Foda. Vou fazer isso hoje, hein? Tô esperando só a Zayt do Reset, que é Departamento do Design do Escritório. Boa. E eu já posto isso aí, então. Fechou, pai. Tamo junto. Obrigado mais uma vez aí. Eu que obrigado aí, por conta aí. Recepção, 100%. Tem algum patrocinador, algum parceiro que você quer agradecer? Alguma marca? Com alguém que te veste, barbeiro, dentista? Ah, geral. Quero agradecer geral. Porque se eu começar a falar e deixar... Esquecer alguém, né? Eu tenho uma família muito grande na rua também. Aí se eu deixar em exceção, fica foda, né? Algum empresário que quer mandar um abraço pra produtora? Ah, quero mandar um abraço pra todo mundo aí, certo? Que acreditou, que acredita, que vem fazendo a carreira do De Melhor DR, Nova Era, produtora, funk da capital. Boa. A todo mundo que acreditou também, que fez, diga-se de passagem, que já fez parte da minha história também, entendeu? A todos que, né? Central do Corte, Márcio Gonzalez, que cuida do nosso visual aqui, papo. Legal, legal. Pra puxar a régua. É muita gente envolvida, né, pai? É muita gente. As Otilete aí que nos vestem também, que graças a Deus faz tempo que eu não sei o que é comprar roupa. Boa. Tamo junto, um abraço pra geral e agradecer a equipe aí de vocês aí. A todos vocês que receberam a gente aí com o maior carinho, com a atenção. Então, isso aí é válido pra caramba. Valeu. Meu sócio, primeiro episódio do ano. E o melhor? O melhor. Disparado. O melhor do ano. Não, mas a resenha foi boa demais. Eu fui o melhor aqui do ano, cara. O primeiro só. O primeiro não esquece, né? Não, mas de verdade, pai. Vamos estender essa resenha, vamos lá pra pizzaria agora lá. Mas gratidão mesmo. Você é um moleque humilde, deu atenção. A gente não se conhecia antes, né? Você tem a sua bagagem, a gente tem a nossa também no meio artístico. E vê a sua humildade, assim, a atenção que você deu. Ele já falou assim de card. Eu vou. Aí, tipo assim, ficou resolvido. Passou uma semana que eu falei pra ele, irmão, tá na virada do ano? Vamos esperar na outra semana? Que eu falei. Boa. Mas ele mandou perguntando, vai ter o podcast hoje? Eu falei, vamos esperar, né? Passei o primeiro episódio. E foi a conexão, né? E deu uma atenção assim. Eu não costumo muito em podcast, mas quando bate uma conexão. Fala, não, os caras estão fazendo mó que isso. Rapaziada na quebrada fala. E eu sou recíproco, né? Rapaziada fala na quebrada. O santo bateu, né, pai? O santo bateu, então gratidão aí pela humildade. Papo 10. Meu sócio, tamo junto. Você que tá elegante hoje aí, ó. Versátil. O menino tá jogador caríssimo. O Réveillon chegou. Não, pra finalizar ele tem que tocar mais um pouquinho do cavaquinho, eu acho. Pedindo convidados, então vambora. Vamos no pandeiro, é melhor. Que você cansa no finalzinho. Consegue um referência no papo, de pai de louco? Lógico, qual? Uma que você gosta, vai. Então vai. Ó, insensato. Ó, insensato destino pra quê? Tanta desilusão do meu ver. Pá! Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez. E conseguir o acalanto da paixão. Ó, fui desprezado e magoado. Por alguém que se amordou mesmo sem querer. Coração, coração. Bonito, bonito. Fui desprezado e magoado. Por alguém que amordou mesmo sem querer. Meu coração. Destino, destino. O que fazes assim? Tenha pena de mim. Veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder. Viver numa de felicidade. Com alguém. Com alguém que me amende. Chama lá de função. Vamos curar um negócio maneiro. Batucada louca. Família. Deixa lá no funk mesmo, mas... Valeu, valeu, valeu. Você já sabe. MC de Menor. A Ezeia. Aqui é diferente, né? Já... Até ela ligou a mordinha aqui. A Ezeia é diferente. Valeu, família. Obrigado, MC de Menor DR. Ativa o sininho. Ativa o sininho das notificações lá. E fique por dentro de tudo o que acontece com o meu sócio podcast. Que esse ano... Promete. Tipo cebolinha, né? Valeu, MC. Vou chamar ele de Daniel agora. Daniel. Porque de Menor DR, todo mundo chama. Mas os amigos chamam pelo nome, né? Daniel, tamo junto. De Menor DR. Satisfação, meu irmão? Obrigado por tudo aí, certo? Valeu. Geral que acompanha aí, eu vou aproveitar para mandar uns beijos nos meus fãs. Todo mundo que acompanha o trabalho. Beijo, beijo na minha família também, certo? Que sempre acreditou desde o início. Isso aí. E é nóis. Valeu toda a equipe aí. Valeu, família. Meu sócio podcast. Chama, fi!